A cidade de São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, é um mundo à parte. Esse filme é a história de uma dessas pessoas. O juiz tá morto. Daqui a pouco tô livre. Até lá, você faz o que eu mando. Horácio é um contrabandista internacional e terá que fugir do país. O Congresso paraguaio acaba de liberar o cultivo e o comércio da maconha. E ele não vai só. O juiz morto não engana mais ninguém. Levará seu capanga, que está caído por uma loura fatal. Oi, meu. Se a tua voz me deixa louco. Matou alguém? Eu sou um santo. E nessa fuga, Horácio vai precisar deixar até a herdeira pra trás. Muitas felicidades. Como vai entregar minha herança pra uma pessoa assim que não come bolo de aniversário? O que ele não sabia é que a filha está tramando pelas suas costas. A gente tá aqui na cobradura do Bexiga. Junto de um vigarista atrapalhado. Nádia, você já ganhou um guido fácil. E uma chantagista azarada. Calma, você é um bosta! Você tá louco? O plano de Horácio não tem como dar certo. Ou teria? Não se apaixone. Quem vai ter que juntar os carros? Sonho! Você faz tudo que ele monta? Massageira. O esplendoroso de Celso, hein? Se os impostos não fossem tão altos, eu seria o bandido mais honesto de todos. Milton! Horácio. Eu não tenho culpa de nada. Mas eu não sei lidar com mulher. 11 de abril, nos cinemas.